Eu preparei para essa sessão, que é um tema muito amplo, de fato, de governança global, um papel, um pouco como jornalista, como acadêmica, que reúne o debate sobre se a gente vive um mundo multipolar ou não, quais são as oportunidades para o Brasil nesse mundo, em que o Brasil deve investir, mas lá, especificamente, como esse tema já tinha sido muito debatido, eu falei um pouco que é muito interessante que o Itamaraty se abra para a sociedade, promova uma discussão ampla sobre política externa, cria um livro branco que é uma espécie de norte, para todo mundo entender, mas que, num sistema político como o nosso, em que a gente elege um presidente, que a presidente nomeia o ministério, é também muito importante que o Poder Executivo indique o norte, delibere, dentro desse livro, o que eu vou eleger como é a minha prioridade? Então, acho muito importante que tenha uma liderança do governo para arbitrar entre os diversos interesses que se manifestam na discussão dos temas da política internacional. Eu até dei um exemplo de uma matéria que saiu outro dia no Valor, dizendo que empresários da área portuária brasileira enviaram uma carta ao presidente se colocando contra o possível financiamento do BNDES a um porto que vai ser construído no Uruguai. Você pode pensar assim, do ponto de vista da política interna, talvez seja mais fácil para o presidente falar. Então, eu vou agradar essa constituency, vou agradar esse grupo e vou esquecer o Uruguai. Agora, o que obedece mais a um interesse de longo prazo no Brasil? Então, nem sempre as vozes da sociedade, quem tem que tirar a média do que pode representar um interesse nacional brasileiro naquele momento, é o governo eleito para isso. Então, eu falei muito dessa importância disso, de ter esse equilíbrio, de se ouvir a sociedade, mas também ter um papel de liderança política em definir o que é, qual vai ser, qual é o meu programa de política externa, o que eu vou dar prioridade. E isso é uma função do governo, eu acho.